Olá pessoal, eu sou o Guilherme, Desenvolteiro de Jogos, sejam bem-vindos a mais um vídeo E esse aqui é um vídeo diferente de tudo, um vídeo muito interessante Porque na verdade é um vídeo, um formato, alguma coisa maluca assim que eu preciso de fazer aqui pro canal Pra eu especificamente ler os e-mails que vocês me enviam e jogar os jogos dos meus alunos E por que eu tô fazendo isso, como é que vai funcionar esse formato e etc Antes de mais nada, explicando que esse vídeo aqui provavelmente vai ser um pouquinho mais específico, mais dinâmico Mais focado em realmente ajudar as pessoas, responder dúvidas e etc Por que eu tô fazendo esse formato antes de mais nada? Você já deve ter percebido que eu não consigo mais responder as mensagens que vocês me enviam no YouTube Não dá pra responder porque eu recebo literalmente centenas de mensagens todos os dias Então eu ficaria o dia inteiro respondendo E aí eu tava respondendo todos os e-mails Mas adivinha só, eu recebo muito e-mail também e eu não consigo responder Porque às vezes os e-mails, as perguntas lá, elas são mais técnicas Então você vai me perguntar Galera, como é que eu faço uma mecânica X, Y, Z E aí eu vou demorar bastante pra responder Então eu não consigo mais responder todos os e-mails E ainda, uma coisa que eu faço com os meus alunos do meu treinamento especificamente E da Academia Ninja 2D É o que eu gosto de dizer, de chamar de over delivery Eu gosto de jogar o jogo deles, que eles me mandam Então às vezes você vai terminar um jogo, se você é aluno do meu treinamento Você me envia o seu jogo e eu gosto literalmente de mandar um vídeo de feedback pessoal do seu jogo É uma coisa que eu não falo Ah, isso aqui é parte do treinamento, etc A Matrix A nem é parte do treinamento Porque eu não consigo jogar todos os jogos Vai chegar um momento que não vai dar mais pra jogar os jogos de todo mundo Mas eu gosto de fazer sempre que eu posso Porque eu acho que isso é um extra, uma coisa que ajuda Então literalmente, eu deixei aberto alguns recentes aqui Eu literalmente gravo um vídeo de 18 minutos aqui Jogando o jogo da pessoa E aí eu vou lá e envio só pra ela Tem 4 visualizações, porque eu só mandei pra essa pessoa especificamente Então é um vídeo grande, onde eu jogo, dou feedback Falo que ela pode melhorar Então dou várias dicas de desenvolvimento de jogos, level design, etc Especificamente pra essa pessoa que jogou, que fez o game especificamente Então eu gosto de fazer isso e eu quero continuar fazendo isso Eu quero continuar respondendo os e-mails, etc De alguma forma que eu consiga responder Então eu tô tentando pensar no formato novo Ainda tem muita coisa na minha cabeça Eu já pensei em fazer um fórum, inclusive Pra quem é meu aluno especificamente Pra poder interagir com outras pessoas E aí, que sá, talvez você tenha uma dúvida E outra pessoa que é aluno também consegue responder aquela dúvida, etc Acho que isso vai ser interessante Tô pensando ainda na possibilidade de fazer isso Mas por enquanto eu vou tentar Vou fazer um teste Num formato de live, num formato ao vivo Guilherme, mas esse vídeo especificamente não é ao vivo É uma premiere, é uma estreia Então o que que tá acontecendo? É porque eu queria fazer, mas eu ainda tô escolhendo exatamente o dia E nesse período especificamente aqui Tem um milhão de coisas acontecendo ao mesmo tempo Então tem o Ninja 2D Tem a volta do Blender no canal Tem mais um monte de outras coisas O making of da Ludum der 46 Enfim, então tem um trilhão de coisas acontecendo E aí eu não iria conseguir fazer a live Num dia, numa data Que seria interessante E já que tem muito tempo que eu não respondo os e-mails Eu vou fazer esse primeiro em formato de Premiere Não sei como é que vão ser os próximos Mas eu acho que vai ser um conteúdo legal Talvez eu faça uma live não listada Pra quem tá na minha lista de e-mails Então talvez você tá na minha lista de e-mails Você vai receber Eu pretendo fazer isso uma vez por semana E aí a dinâmica vai funcionar Sim, obviamente esse vídeo aqui é mais longo Essa introdução Porque eu tô explicando o que que tá acontecendo aqui E por que que eu tô fazendo esse vídeo Por que que esse vídeo existe E aí eu vou jogar os jogos Dos meus alunos Vou dar feedback Então eu acho que é legal Porque todo mundo vai conseguir aprender com isso E eu também vou responder os e-mails E os e-mails eu vou responder de todo mundo Então se você me mandar e-mail Eu provavelmente vou te responder aqui A não ser que seja um e-mail Sei lá Ok Sim Risos Sei lá Não sei Uma coisa assim Aí talvez eu não vou responder Eu vou pular o seu e-mail Mas eu vou tentar responder os e-mails De todo mundo aqui Até porque é mais fácil É mais rápido responder ao vivo Aqui É só eu ler e falar a resposta E pronto Eu não tenho que escrever Tirar print, etc Às vezes eu consigo mostrar Na íntegra Então eu tô pensando Provavelmente vai ser uma vez por semana Que eu vou fazer isso E talvez vai ser ao vivo E não listado Pra quem tá na minha lista de e-mails Então é só você tá na minha lista de e-mails É de graça Lembrando É só você se inscrever Na minha lista Deixa eu tentar lembrar o link aqui Deixa eu colocar aqui Ah, não lembro Enfim Eu vou deixar na descrição O primeiro link na descrição aqui Mas é só você se inscrever Que você vai receber de graça isso aqui Ainda tô vendo O que vai acontecer Esse primeiro vídeo é público Porque Enfim Mas vamos lá Então sem mais delongas Isso aqui Deixa eu abrir aqui Eu queria mostrar pra vocês ao vivo Essa aqui é a minha lista VIP Ou você pode se cadastrar Pra você aprender Aqui na descrição desse vídeo Tem lá O link pra você aprender Criar um jogo Vários outros links De vários cursos meus E todos eles vão te mandar Pra minha lista de VIP De qualquer forma Então é só você se inscrever aqui De graça Que você vai receber esse tipo de coisa Tá bom? E você pode mandar Resposta É só você responder os meus e-mails Que eu vou receber aqui E aí eu vou ler por aqui Tá bom? Então a primeira coisa que eu vou fazer agora É jogar alguns jogos Que eu tenho aqui na minha lista Pra eu jogar De alunos Então vamos lá Então o primeiro game Que eu tenho aqui Eu tenho dois jogos Especificamente pra essa Pra essa live aqui Live barra vídeo Ah e essa câmera Tá grande aqui Mas eu provavelmente Na hora de jogar o jogo Eu vou diminuir minha camerazinha Aqui que ela tá Agora Tá bom? Só pra vocês enxergarem O jogo que é o foco E eu não sei Eu não sei Eu tô aprendendo aqui Esse formato novo ainda Eu vou jogar o primeiro game Que é o detonador E eu esqueci de salvar De quem foi a mensagem Muito bom Deixa eu pausar o vídeo aqui E achar Encontrei aqui Ah e só uma coisa Eu aviso antes que eu esqueça Se você é aluno Ou do treinamento Ou do Ninja 2D Eu vou postar um vídeo Específico Lá dentro da área de membros Explicando como é que você pode Me enviar os seus jogos Porque eu vou mudar isso um pouquinho Pra não acontecer De eu não ver o seu jogo Ou chegar aqui Na hora de fazer isso ao vivo E eu não ter baixado o jogo E ainda vou poder jogar E etc Então eu vou mudar Fica ligado lá na área de membros Que eu vou postar daqui a pouco Um vídeo Eu já devo ter postado No momento que esse vídeo Que sair Com um link Pra você me enviar o seu jogo Tá bom? Então vamos lá O primeiro game É do Joe Edson Ele é aluno lá do meu treinamento E ele falou aqui Boa noite Aí está o game Depois de tanto tempo Enrolando com esse game Eu finalmente tomei vergonha na cara E decidi publicá-lo de vez Ele falou que já faz um tempo Que ele terminou O jogo Só que ele sempre estava enrolando Porque ele queria adicionar Alguma coisa nova E etc E acabava acontecendo Alguma coisa na vida dele E ele não terminava o jogo Porque ele estava sempre colocando Uma coisa nova Mas finalmente ele conseguiu Postar o jogo Para ele partir Para a próxima etapa Lá do treinamento Porque no treinamento A gente tem uma Uma escadinha De jogos Que você vai fazendo Você tem o primeiro jogo Aí depois tem o terceiro E depois você vai fazer O jogo de sobrevivência E no meio desse caminho Ó Guilherme Só jogo ímpar? Como assim? Porque no meio desse caminho Eu vou te dando Exatamente uma instrução Do que você vai fazer Para o próximo passo Então ele queria Ele terminou esse primeiro jogo dele Para ele finalmente Partir para o próximo Então deixa eu só ver aqui Eu estou sem áudio Eu não acredito Que eu vou jogar Esse jogo sem áudio Eu vou colocar Isso aqui Antes que dê problema Beleza Pluguei o headset aqui E eu espero que não dê Muita interferência Porque geralmente Quando eu pulo o headset Para eu escutar O que está acontecendo O microfone fica concheado Inclusive se você souber Resolver isso Eu agradeço Sua sugestão Mas vamos lá Eu vou jogar o teu game O detonador Então vou executar ele aqui Ao vivo E essa é literalmente A primeira vez Que eu estou jogando O seu jogo Então nem faço ideia Se o que vai acontecer O que vai vir Então olha só Você fez uma animação Aí de intro Bem interessante Isso ficou bem legal Então vamos lá Estou aqui com o detonador O menu Olha ficou bem interessante Esse menu principal Bem divertido ali Dá para entender Um pouquinho ali Quem que é o protagonista Ele ficou com uma cara Bem badass ali Bem de soldado do exército ali Tem os inimigos lá no fundo Gostei muito desse estilo Estou gostando muito Desse estilo visual Uma coisa que eu acho Que poderia ficar mais interessante Nesse teu game Ah isso você está vendo aqui Eu esqueci de falar Eu dou feedback Eu gosto de ir falando As coisas Dando algumas dicas E etc E falando o que ficou interessante Dentro do jogo Lembrando Que esse aqui É literalmente O primeiro game Do Joe Edson Tá bom Que ele faz Lá no treinamento Então vamos lá Então Esse menu está bem interessante Eu gostei muito desse fundo E eu só colocaria Eu só colocaria a cor branca Na fonte ali O detonador E pressionei Enter para iniciar Porque se você observar Praticamente não dá para enxergar O que está acontecendo ali Então acho que se você colocasse Esse branco Ficaria bem mais interessante Mas eu estou gostando bastante Aqui desse visual E começou aqui Apertem Para iniciar Já de cara Aqui o gameplay Está bem legal Deixa eu tentar Ai meu Deus Tem um bichinho aqui atrás Vamos lá Acho que eu consigo dar Tiro aqui Olha só Ele tem uma animaçãozinha Quando ele falece Quando ele deixa de viver aqui Ele abandona Esse mundo cruel aqui Meu Deus Ah meu Deus Esse bicho é super rápido Eu vi que você fez aqui Uma animação nele Ah pessoal Uma coisa que é importante Eu sempre gosto de falar isso Se tiver algum problema De desempenho Quando eu estou gravando É porque eu estou usando o OBS E por algum motivo Se você assiste os meus tutoriais Aqui de Blender Você já sabe disso Mas por algum motivo O OBS Ele grava absolutamente tudo A uns 30 fps no máximo Eu não sei porquê Acho que é porque eu estou gravando Em 30 fps Talvez Não sei Mas Ah meu Deus Tem alguma coisa atirando em mim ali O que acontece Se eu atirar nessa caixa Porque ela Ah ela destrói Ela é destruída Então tem um inimigo Ah esse inimigo Acho que ele atira Não mais Agora você está falecido O inimigo Olha só Eu gostei muito do visual do jogo Uma coisa que você fez aqui Que é realmente interessante É difícil de fazer Não é fácil É conseguir misturar De uma forma inteligente Um gráfico Uma quantidade de texturas Mais realistas Com um gráfico Um pouco mais cartoonizado Isso você conseguiu fazer Muito bem aqui Porque o gráfico Ele é bem cartoon Mas as texturas Que você escolheu aqui Em si Elas são mais realistas Eu vi aqui Essa parede Que tem até um normal map E etc Então assim Bem interessante Isso aqui Esse efeito Da iluminação Também fica muito legal Em qualquer jogo Literalmente Opa Tem um probleminha ali Um bugzinho Eu acho No personagem Acho que ele dá uma A rotação dele Você está usando Python Eu suspeito Que seja algum problema Na hora de rotacionar O seu inimigo Não sei Enfim Mas isso é bem fácil De resolver Tem que ver O que você está fazendo Para rotacionar Eu acho que pode ser Com o Align Access To Act Que está causando isso Mas enfim Então estou dando Muito tiro aqui Em todo lugar Tem tiro voando Para todos os lugares Você fez o tiro Sumir depois de um tempo Eu espero que sim Você fez o Cameron O Align Access Bem bacana Cara Eu estou apaixonado Com esse efeito De luz Que você fez Ficou muito legal Ficou muito interessante Mesmo Até nessas Nessas partes Aqui de cima Você fez uma Essa luz saindo Que não fugiu o nome agora Então ficou bem interessante Você provavelmente Não vai ter problema Com essa parte visual Dos seus games Não Provavelmente Eu sempre gosto De ver Olha só Tem um probleminha Aqui na rotação Do objeto Mas enfim Eu sempre gosto De ver O jogo Que os alunos fazem Porque sempre Alguém Tem um ponto forte Muito Muito grande Às vezes é a música Que é excelente Às vezes é o design Da interface Etc Que é excelente Às vezes é o A criatividade Para fazer aqui Os modelos Então sempre Todo mundo tem um ponto Forte Bem diferente Aqui Que é muito legal É por isso que eu gosto De jogar isso bastante Tá bom Então deixa eu ver Eu estou tentando aqui Descobrir se eu consigo Achar uma tela de encerramento Um land screen aqui Isso parece uma porta Mas eu não sei se eu consigo interagir Ah Eu não sabia disso Que legal Então minha vida mudou agora Porque isso é uma porta Se eu apertar E Você consegue fazer Você vai ver Lá no módulo Principalmente no módulo chave No módulo do terceiro jogo Lá no treinamento Que a gente vai falar muito Sobre feedback Isso é uma coisa interessante Que eu já gosto De antecipar aqui Como assim Guilherme Feedback? Você percebe que Quando o inimigo Toma algum dano Ou etc Ou por exemplo Quando eu chego perto De uma porta E eu tenho que apertar E Para Para poder interagir Com ela É importante que o jogador Ele saiba O que está acontecendo E o que ele precisa De fazer Isso é muito importante Então assim Por exemplo Quando o inimigo Toma um dano Meu Deus Tem alguma coisa Lançando umas bolas de fogo Muito louca aqui Eu acho que eu vou levar dano Se eu chegar Nossa Tem um boss aqui Meu Deus Ah meu Deus Mas enfim Então é muito importante Que você mostre Para o jogador Que está funcionando O que ele está fazendo Então por exemplo Quando eu encosto Ah eu tenho que atirar no olho Eu tenho que cegar ele Que legal Morre Pronto Acho que agora ele faleceu Venceu Pô que massa Muito legal Esse foi o jogo do Joe Edson E assim Mas terminando Que eu falei Eu estava concentrado Jogando o jogo Eu acabei não terminando Não concluindo a frase Mas É E é interessante Você dar o feedback Então quando por exemplo O inimigo toma um dano Faz ele piscar Por exemplo E isso vai ser o suficiente Para mostrar Ou quando o jogador Chegar perto de uma porta Faz aparecer na interface Lá A patch Alguma coisa assim Você vai ver isso Lá para o terceiro jogo Lá para o módulo chave Então Vai ficar bem mais dinâmico De você fazer isso tudo Mas Eu gostei muito do game Realmente Ficou excelente Muitos recursos legais Principalmente eu gostei Que tem um boss ali Que você tinha que fazer Alguma coisa especificamente Então Meus parabéns pelo game Deixa eu voltar aqui Para o menu principal E vou sair do jogo Mas Meus parabéns De verdade Ficou definitivamente Fantástico O teu game Beleza Então esse aqui Foi o game O detonador Eu vou deixar o link Na descrição Eu sempre falo Que eu vou deixar Na descrição Mas eu sempre esqueço Mas ele está no gamejolt Então é só vocês Entrarem aqui Gamejolt.com Barra games Barra o detonador Barra 487283 E aí você vai poder Jogar esse game Muito interessante Meus parabéns Pelo projeto O próximo game Que a gente tem aqui É o game Red Punch Da X1 Studios Do Alisson Ele me mandou aqui Eu já mandei um feedback Para o Alisson Uma vez Sobre esse game Mas eu vou fazer aqui Já que eu estou Entrando nesse formato Novo Aqui de feedback E que o Alisson Me mandou Coincidentemente O jogo dele Essa semana Eu vou fazer esse outro Gameplay aqui E eu vou só descobrir Se eu consigo encontrar O jogo do Alisson Aqui no gamejolt Tá Então aqui é o X1 Studios E cadê você Eu nunca lembro O dia que eu olho O jogo das pessoas Tá Aqui ó Ele tem vários jogos Já o Alisson Ele já está fazendo Um milhão de jogos E o game dele Ele está com três jogos Eu não sei se ele publicou Esse jogo ainda Eu acho que não Eu não sei Mas enfim Entra lá no gamejolt Do Alisson Que provavelmente Vai estar por lá Assim que ele publicar Esse jogo Beleza? Então vou lá Eu vou abrir o game Do Alisson Pra gente poder jogar aqui E o Alisson Ele já fez O primeiro jogo dele Ele já fez Vários jogos E ele está Como eu mostrei Pra vocês aqui Esse projeto aqui É o projeto É a última atualização Que ele me falou Do jogo Que ele está fazendo Pro modo terceiro jogo Lá do treinamento Então ele já está aqui Com um pouco mais de bagagem De desenvolvendo jogos Inclusive ele fez um jogo E eu fiz o favor De fechar já O gamejolt dele aqui Mas ele fez um jogo Chamado Lost Keys Que é fantástico Eu recomendo O Alisson Que tu bote Ele no Steam Porque você está Bem pertinho De colocar no Steam Eu te falei Você me perguntou Sobre isso Você está assim Bem perto De jogar esse jogo No Steam É só você fazer Mais fases Que provavelmente Que provavelmente Ele vai ir E se dar muito bem Lá dentro do Steam Tá bom Mas enfim Vamos jogar esse game Aqui Então ele já tem aqui Todos os menus Créditos X1 Studios Aqui Tem a linguagem Localização em português Eu vou jogar em inglês Mesmo Espero que vocês Não se incomodem Por aqui E eu vou dar Um new game Aqui Então tem uma Cutscene Deixa eu aumentar O volume aqui Um tutorialzinho WSD Pra jogar E o ESC Pra pausar o jogo Beleza Então olha só Tem esse personagem Aqui Ficou bem interessante Essa mão aqui Vermelha Ah eu consigo Dar uma porrada E eu consigo Correr aqui Beleza Aperte espaço Pra pular Beleza Tem uma musiquinha Tem efeitos aqui Visuais bem interessantes Ah eu consigo Dar um pulo duplo Corra E pule duas vezes Beleza Vamos lá Eu consigo fazer isso Fácil Beleza Eu gostei aqui E uma coisa importante Deixa eu só pausar aqui Pronto É que Eu estou falando Algumas coisas repetidas Alisson Eu provavelmente Já te falei isso Várias vezes Já comentei sobre isso Mas já que eu estou fazendo Isso ao vivo aqui Pra todo mundo Conseguir enxergar Uma coisa que o Alisson Fez aqui É muito interessante É uma excelente qualidade É que ele Ele sempre deixou aqui Momentos É um espaço Para o jogador errar Isso é uma coisa que a gente fala Lá no treinamento Bastante Porque você precisa ensinar O jogador a jogar Então por exemplo Ele falou pra eu Correr aqui E dar o pulo duplo E aí eu pulei aqui Mas e se o jogador Não souber dar o pulo duplo Ele vai ter a opção Ele vai ter a opção De voltar atrás Tá bom Nessa primeira vez Depois quando ele aprender Aí ele pode ter um desafio Mais interessante Cara Eu estou gostando muito Do geral aqui Do jogo Olha só Os cristais Eles são carregados Quando Tá Então isso aqui Eu provavelmente Vou levar Porrada Aqui Quando Quando eu chegar Nisso aqui Eu tenho que dar um soco Aqui Para eu Para eu conseguir passar Destrói Destrui isso aqui Para você conseguir Vida Legal Eu já tenho minha vida No máximo Mas se eu posso Destruir esse cristalzinho Aqui E eu tenho esse item Olha Deu um rio ali Uma coisa que eu acho Muito interessante É que você literalmente Está colocando todos os Feedbacks Visuais e sonoros Isso é muito importante É um ponto muito positivo No seu jogo Tá bom Tá bom Tá Isso aqui é um checkpoint Então Olha só Eu cheguei aqui Eu tenho um checkpoint E aqui Logo depois do checkpoint Eu tenho uma coisa Eu vou testar aqui Eu sou game designer Então eu tenho que morrer Ah Legal Então se eu morrer Aqui no checkpoint Do Alisson Do game Eu consigo voltar Eu sempre gosto De testar essas coisas Mas isso é coisa de game De desenvolvedor mesmo Tem uma lampadinha aqui Provavelmente veio pra cá E o jogo Ele está ficando Progressivamente mais difícil Que é muito interessante Tem 15 diamantes Espalhados pelo mapa Tá Sempre eles têm A consciência disso Tem ali em cima falando E o primeiro diamante Ele está imediatamente Ali na frente Deixa eu ver Se eu consigo pegar Mais diamantes Dei um pulo duplo Tá bom Ah Tem umas pedras Aqui Cara Olha isso Então assim O jogo está ficando Progressivamente mais difícil Aqui E eu acho Que eu consigo Dar uma porrada Nessas pedras Pra eu destruí-las Só que eu acho Que eu tenho Uma estratégia melhor Pra passar disso Que é pulando Ah Eu consigo dar porrada Ah Tomei dano aqui Legal Que logo depois Desse momento difícil Você dê um respiro Pro jogador E ele tem uma vida Aqui pra eu poder recuperar E um checkpoint Muito bom Muito bom Sempre depois de uma fase Difícil É É importante Colocar esse respiro Em um checkpoint Aqui eu tenho O primeiro inimigo Meu Deus Tá O Petrified É o nome do inimigo Ele Ele ataca De longe E quando Você mata ele Ele deixa um cristal de vida Tá bom Então ali tem um feedback Que ele vai atirar Muito bom Muito bom Muito bom Ih Eu vou dar porrada Nesse bicho aqui Ele tem que morrer Pra ele falecer Ah meu Deus Pronto Ele faleceu aqui E eu tenho um cristal de vida Eu já Na verdade Eu tô muito Muito bom Nesse jogo aqui Eu já tô Insanamente bem Aqui com as coisas Cara O visual desse jogo Olha só Um visual muito minimalista E muito interessante Eu realmente Acho Fantástico O visual desse game E lembrando Que esse aqui Se eu não me engano Apesar de ser o jogo Que a gente faz O modo do terceiro jogo Lá do treinamento Esse é o segundo jogo Que o Alyson faz Então assim A evolução dele É absurda Aqui Ah eu consegui Um cristal extra Aqui O que que tem aqui Ah meu Deus Deixa eu sair daqui Enfim Então assim O Alyson teve uma evolução Fantástica Nessa jornada Aqui também E daqui a pouco Eu vou estar jogando Mais jogo Do Joe Edson Também né Ele tá no primeiro jogo Ele mandou agora Aquele primeiro game Dele Isso e os próximos jogos Provavelmente vão estar Muito mais legais Então olha só Quando um Petrified Chega perto De um cristal vermelho Ele absorve A energia E fica maior Mais forte E mais rápido Olha só que interessante O Alyson tá pegando Essa mecânica Que ele criou Que ele te introduziu E falou Opa esse aqui é um cristal vermelho Opa esse aqui é um Petrified Pronto Agora os dois juntos Te dão mais trabalho Tá bom Então olha só O jogo do Alyson Ele tem essa progressão Que é muito interessante Ela começa devagar E ele vai progredindo E ficando mais interessante Mais difícil Mais desafiador Então vamos lá Ah meu Deus Agora tem um Mutante Ali já era Eu não sei se vocês estão ouvindo O som dele Porque eu deixo bem baixo O som do meu computador Mas tá excelente aqui Tomou dano Ah isso aqui dá dano Muito bom Muito bom Tá Eu vou destruir esse cristal aqui Pra não ter nenhum Petrified Roubando meu negócio Eu vou pegar aqui Uma vidazinha Pra eu ficar feliz Tá Nossa Eu tô muito ruim Pra achar esses cristais Olha só Eu tô com dois cristais Olha só Dá pra ver o spoiler aqui Esse cenário minimalista Aquilo ali a gente já passou por lá Eu acho que não Dá por speedrunners aqui Ah não Não dá Ah Garoto espeto Porque senão dava por os speedrunners Correrem ali E tentarem pegar esse Esse pedaço Tá Aqui é uma mecânica nova Eu já sei que vermelho dá dano Então imediatamente eu já sei que isso aqui vai me prejudicar Eu acho que você poderia tentar fazer ele deslizar nessa descida aqui né Esse é engraçado Beleza Mais um checkpoint E agora uma parte difícil aqui Eu espero não morrer Não É eu morri É Vamos lá Vamos lá Mas bem desafiador assim O jogo tá bem polido Eu tô achando a música Eu não sei porque eu tô falando Deixa eu aumentar o volume aqui E ouvir um pouquinho Vou jogar quieto um pouquinho Tá Se eu ficar perto dos cristais Ah meu Deus Ah meu Deus Fumei dano Eu quero chegar no boss do game E aqui eu tô me dando de novo Ah meu Deus Tá Se eu chegar perto desse cristal Desse cristal grande Aparentemente eu consigo recuperar minha vida Que é o que ele falou lá Então agora tem bastante inimigo Mas tem muita opção Pra eu poder recuperar minha vida Ali em cima eu tenho um cristal Mas eu queria um negocinho Eu queria um diamante Ó tem um Tem um barulho diferente aqui Beleza Nossa Isso aqui é um Vamos lá Aquilo ali é uma válvula né De level design Você pode até descarregar o cenário ali Atrás Pra dar uma utilizada Nossa Isso aqui foi difícil Tem um cristal ali E ali tem um checkpoint Você viu que eu quase morri né Eu tô realmente muito bom nisso aqui né Eu quero chegar no boss Eu não sei se eu vou conseguir Encerrar o combate do boss A tempo Ah meu Deus Morra Pronto Eu gosto muito Eu gostei muito da forma como você introduziu Bem devagar Você não vai quebrar esse cristal Porque senão você vai ficar forte Pronto Tá Esse aqui vai ficar forte Tem um limite Eu tô curioso Tem limite pra Quão forte ele consegue ficar Tá Agora eu acho que eu criei um super mutante né Obrigado Vamos lá Checkpoint Ah meu Deus Nossa Aqui eu tô Tô indo mal Eu tô fazendo um speedrun aqui Tô tentando ir mais rápido Possível Nossa Aqui foi ótimo E ali na frente eu tenho um boss Eu vou fazer o seguinte Eu vou deixar todo mundo curioso Pro boss Aqui eu recupero minha vida Muito legal Esses bichos eles ficaram mutantes Eu só quero enxergar o boss Eu acho que agora eu não tenho a menor chance de Sabe o que eu percebi que é interessante? Eu vou morrer aqui né Eu percebi que eles vão ficando pequenos Os inimigos Quando você dá porrada Que é o contrário do que acontece Quando eles encostam nisso aqui né Olha só Agora tem o boss final A música mudou A música mudou Ah meu Deus Calma Nossa eu tô perdendo muita vida Meu Deus E ele vai soltando Olha lá As bolinhas que dão Eu vou morrer Ah eu recuperei aqui no checkpoint Bom pessoal Mas esse aqui foi o game Do Allison Red Punch Que tá fantástico Eu não vou matar o boss Vou deixar vocês curiosos Pra ver o que acontece Quando ele morre Tá bom Exatamente porque eu vou deixar O link desses dois jogos Aqui na descrição E esses foram os jogos Dessa semana Tá Então deixa eu sair aqui do jogo Vou dar o kit game E esses foram os dois jogos Dos alunos aqui Dessa semana Meus parabéns Allison Meus parabéns Joe Edson Os jogos de vocês ficaram fantásticos Eu tô super feliz De poder mostrar eles aqui E agora Sem mais delongas Vamos pra leitura dos e-mails Aqui que vocês me mandaram Beleza Que é a parte 2 Desse formato novo aqui E beleza Eu já coloquei a câmera aqui Maior pra vocês me enxergarem Aqui enquanto a gente faz Essa leitura Porque eu acredito que Eu vou ser o único A aparecer aqui o tempo inteiro Porque eu vou ler nesse monitor Que é pra não expor aqui O e-mail de vocês Beleza Mas de qualquer forma Vamos lá Eu vou começar aqui Pelo Eu vou dar Eu separei Eu não vou conseguir ler Todos os e-mails Tá bom Eu vou começar aqui Pelo Thiago Bicalho Ele falou Fala Guilherme Beleza Eu tô feliz e empolgado Com as suas aulas Fico o dia inteiro Dessa quarentena Só nisso São realmente boas Acabei de começar O módulo 3 Do jogo do Passor de Ovelhas E tô me dando bem Mesmo vacilando Como numa vez Que fiz Que eu fiz Eu copiei Várias árvores E cercas Quando percebi Que deu aquele problema De umas faces Ficarem invisíveis Mas resolvi Tudo certo Você tá falando Do Flipnormals Alguma coisa assim Busco criar um jogo De RPG Bem roleplay mesmo Single player E com campanha de co-op Essa é a ideia Então só pra contextualizar Nesse formato novo Vou causar o vídeo E fazer isso aqui O próximo e-mail E ainda tô Estou no desenvolvimento Do meu jogo Porém no meio Do meu desenvolvimento Tentei fazer o inimigo Perseguir o meu personagem Se ele encostasse nele Iria pra fase Mas agora Ele não anda De frente Pro meu personagem Ele anda de lado Então ele mandou Uma imagem aqui Eu não sei O que eu vou fazer Aqui pra mandar Pra mostrar a imagem Pra você Deixa eu copiá-la aqui E colar Obviamente não consigo Copiar e colar Mas eu vou tirar Print Porque eu sou ninja Pronto Ele mandou uma imagem Aqui Então o personagem dele Ele não anda Pra frente É o seguinte Isso é muito É muito simples De resolver Você colocou aqui Uma Deixa eu mostrar aqui Pronto Mais rápido Você colocou aqui Uma lógica Basicamente Tá em inglês Tá em português Eu não consigo ler Absolutamente nada O que tá acontecendo Porque tá em português Mas eu acredito Já falando aqui Dando spoiler Que o problema Já imediatamente Que você pode Tá enfrentando É que a parte Da frente Do seu personagem Na verdade É a parte de lado É por isso que Na hora que você Dá o track to Ele anda de lado Então como assim Guilherme Vamos supor Que você criou Um macaco Aqui ó Então eu vou adicionar Um monkey Aqui ó Tá bom Então Deixa eu Mudar aqui Pra outra cena E fazer uma coisa Aqui que eu não posso Dar spoiler Porque é essa Resolução do problema E pronto Meu macaco Tá aqui E ele tá Deixa eu recentralizar Ele aqui Origem pra geometria Apontando pra frente Que é esse eixo Verde Verde aqui Verde não Azul Azul não É verde É verde Eu sempre confundo Essas cores Com essas cores Mas o centro A frente do macaco Tá pra esse ponto aqui E isso aqui Sempre deve ser A frente do seu objeto Mas Não adianta Rotacionar o objeto Pelo object mode Pra isso ser a frente Seleciona o seu inimigo E aperta alt r Pra ele resetar a rotação Você vai ver que a frente dele Na verdade vai ser outro lado Tá bom Então como é que você resolve isso Você rotaciona ele No object mode Pra frente Normal Então eu quero que a frente dele Seja 90 graus Pra frente mesmo Macaco Aqui ó Tá bom E aí Você dá Deixa eu ativar aqui O screencast Eu não lembro Como é que faz pra ativar Enfim Screencast Shift Alt C Ótimo Você vai Perdão Ignorem isso É só pra aparecer aqui O que você vai fazer E por que a minha webcam Travou Eu não sei Deixa eu ver aqui Deixa eu destravar ela Pronto Destravou O que você vai fazer É apertar a tecla Alt Ctrl A E clicar em Apply Rotation Pra ele aplicar a rotação E isso aqui ser a frente De fato do objeto Até assim que você resolve Esse problema Tá bom Bem simples e bem tranquilo Pra você resolver Próxima Pergunta Aqui Deixa eu fechar aqui Deixa eu só falar aqui Que eu respondi você Pronto Meu Deus Como é bom responder os e-mails O Christian Ele me perguntou aqui ó Ele tentou iniciar Mas ele teve alguma dificuldade E tá acompanhando A série de produção Do primeiro jogo O Christian provavelmente Tá falando da série Do YouTube Alguma coisa assim Bom Com a parte gráfica Mesmo Criação de personagens E etc Christian Isso é uma questão De prática Você vai ter que Praticar um pouquinho E eu recomendo Que quando você comece Principalmente Que você faça jogos Extremamente menores Pra você conseguir Brincar um pouquinho Então você viu aqui O primeiro jogo Que a gente jogou Que eu joguei aqui Nesse vídeo É um jogo Extremamente interessante Extremamente polido Mas que a parte O visual dele É muito bonito Mas é muito simples Ao mesmo tempo Então isso aqui É o caminho Que eu recomendo Que você vá Pra você começar Na sua jornada Tá bom? Então isso vai fazer Toda a diferença Pra você Eu tenho certeza Beleza Próximo e-mail Então O Emanuel Emanuel Marques Emanuel Marques Perdão Tô lendo aqui Enquanto eu falo O Emanuel Marques Ele falou também Que tem muita coisa Ele tá começando A desenvolver jogo E tem muita coisa Realmente Ele tá ali Com um pouco De dificuldade Porque tem muita coisa Ao mesmo tempo Que ele tá aprendendo E de fato Emanuel Quando você tá começando A desenvolver jogos Você vai aprender Um mundo novo Inteiro Então a minha recomendação Mais uma vez É que você vá Com calma Faça jogos menores E como eu falei Pro Christian também Porque uma hora Você vai conseguir chegar lá Da melhor forma possível Tá bom? O Rafael Brasil Ele falou Que o terreno procedural O tutorial que eu faço Aqui no canal Ele não tá funcionando Em 10 linhas Mas não funcionou Eu perguntei pra ele O que que deu de errado Ele respondeu Eu não sei abrir o console E todas as vezes Que eu tentei Não acontecia nada E as vezes O plano desaparecia O que tá acontecendo Provavelmente É que você tá colocando Um número muito alto E aí na hora De colocar o vértice O plano tá indo lá Pra longe Alguma coisa assim Pra você abrir o console Rafael É muito simples Deixa eu ver Aqui se você tá me enxergando Porque eu tô com essa webcam Enorme aqui Você vai vir aqui Dentro do window Aqui em cima E clicar em Talk System Console Pra ele mostrar o console Isso aqui Se você digitar uma coisa errada No Python Ele vai aparecer aqui Tá bom? Então você pode usar isso aqui Pra você ver o que tá acontecendo De errado E se você quiser Você pode me mandar Esse arquivo .blend Que eu vou dar uma olhada Pra você Tá bom? Mas sem o erro no console Eu realmente não consigo Identificar exatamente O que que tá acontecendo Com você não Tá bom? Enfim Então vamos lá Próximo e-mail aqui O Renato Andrade Ele me perguntou Como é o seu treinamento? Como eu posso participar? Bom, o meu treinamento É um treinamento De desenvolvimento de jogos Obviamente Que foca Tem o objetivo Te mostrar O caminho E o que que você precisa Te fazer Qual o passo O que que você precisa De aprender E de fato aprender Lá dentro Pra você começar A partir do zero E desenvolver os jogos Que você sempre quis Então lá a gente vai Seguir uma escalada Você faz o primeiro jogo Segundo, terceiro, quarto, quinto Enfim Você vai fazendo vários joguinhos Eu joguei aqui Agora No começo desse vídeo Alguns jogos de alunos Lá do treinamento Pra você de fato Ter as habilidades necessárias Pra você se tornar Um game design De verdade E a gente faz Inclusive Um jogo De sobrevivência Lá dentro Completo Então é muito interessante E eu obviamente Tô lá Pra te ajudar Da melhor forma possível Eu poderia ficar Quarenta horas De falar tudo Que a gente vai aprender Lá Porque você vai aprender Desde modelagem Texturização Animação Animação Programação Você vai aprender Level design Game design Você vai aprender Como sonorizar o jogo Como é que projeta O que que dá certo O que que não dá certo Erros Acertos E etc Como é que você publica O jogo da melhor forma possível Então Tem muita coisa É bem legal E esse treinamento Exatamente pra eu conseguir Dar a melhor atenção possível Pra cada um dos alunos Eu abro Eventualmente Algumas turmas No meio do ano Pra não entrar Pessoas demais Eu não conseguir Atender todo mundo Tá bom Porque eu sou uma pessoa só Obviamente Então Você tá na minha lista VIP Já Porque você me mandou E-mail pela lista VIP Então eu provavelmente Vou mandar Notícias pra você Assim que abrir Uma vaga Beleza E se você tá me assistindo Aqui E não tá na minha lista VIP Entra aí O link tá na descrição Pra você poder Receber isso também Tá bom Então deixa eu responder aqui O Renato Andrade Tá respondido Henrique Ainda não tinha começado O antigo Que você fez Vou ver agora A série Tá bom Fantástico O Henrique Dupling Dupling Ele tá querendo fazer Jogos 2D Muito bom Henrique Então faça aí A série lá do canal Aqui do canal Que a gente vai Entrar Vou te falar Sobre os pilares Sobre tudo que você precisa De fazer Pra você começar A desenvolver Os seus jogos Em 2D Beleza O Free Games Ele acabou de entrar Na minha lista aqui Ele confirmou O recebimento do e-mail Muito bom O João Gamer Ele falou que ele é É Guilherme Eu sou muito seu fã Você me ajudou muito Basicamente tudo que eu sei Sobre desenvolvimento de jogos Eu aprendi com você Agradeço muito Por isso Eu até estava fazendo um jogo Mas infelizmente Meu PC quebrou Mas logo logo Eu volto Pra aprender com você Pô João Que pena Que seu computador Ele quebrou É complicado isso mesmo Mas eu espero Que dê tudo certo Que você consiga um PC Novo O mais rápido possível Beleza O Foxy Studios Game Developer Ele falou aqui Eu ainda estou me saindo bem Eu estou me saindo bem Eu ainda não consegui Concluir um jogo Mas eu vou conseguir Esse aqui é a dica perfeita Pra você conseguir Concluir um jogo Foxy Studios Faz uma game Faz uma game jam Faz uma game jam Três dias de duração Coloca um tema Tá bom Quer ver Eu vou te dar um tema Agora Deixa eu pensar ao vivo aqui O tema da Ludum Dare Keep it alive Mantenha ao vivo Crie um jogo Em três dias Com esse tema Eu tenho certeza Que você vai começar E isso vai mudar a sua vida Com toda certeza Beleza Eu estou gravando Ótimo Eu estou gravando Já pensou Eu estava falando aqui Eu não estava gravando Enfim O Trony Ele Ele falou aqui Recebido Guilherme Assim que der Eu vou começar a estudar Beleza E ele Ele se inscreveu aí Pra receber o guia De desenvolvimento de jogos São vários São todas as séries aqui do canal E ele já recebeu Muito bom Trony E eu não estou mandando mensagem Falando que eu estou respondendo por aqui Então deixa eu mandar aqui Pra todo mundo Muito bom Porque eu preciso de responder o e-mail Senão o mundo vai acabar Eu tenho que responder o e-mail também Beleza Deixa eu agora Eu respondo o e-mail De todo mundo aqui Que eu já li até o momento E o Thiago Bicalho Ele respondeu de novo Aqui tem outro e-mail dele Eu perguntei pra ele Se ele está usando o UPBE É porque ele falou que a engine estava diferente Eu perguntei se ele estava usando o UPBE E ele falou que ele está sim Que ele está acompanhando direitinho Mas ele estava um pouquinho perdido No começo E agora está tranquilo E já está no último módulo Do jogo do Pastor da Ovelhas Muito bom Muito bom Ele falou que quando ele terminar Já vou começar os meus projetos E ir seguindo todo o tutorial Todos os tutoriais que você tem Muito bom Realmente a interface do jogo da ovelha No começo ela é bem diferente mesmo Porque o UPG ele mudou aqui Então pode ser que fique um pouquinho perdido Mas eu vi aí que você já conseguiu Prosseguir da melhor forma possível Muito bom Thiago Vamos lá O Sandro Maximino Maximino Meu Deus Perdão Olá boa tarde meu amigo Gostei muito dos seus vídeos E me inscrevi no seu canal E curso Então eu queria saber Se eu posso fazer qualquer jogo Que eu quiser Eu sou apaixonado por um jogo Sim você pode fazer Um jogo que você quiser Desde que você tenha aí A dedicação para você desenvolver Os seus games Tá bom Mas eu recomendo que no começo Você siga os tutoriais por aqui E tente fazer jogos pequenos Exatamente para você conseguir Escalar daqui para frente Beleza? José Eduardo Oi Guilherme Tudo bem? Não sei se esse era o e-mail certo Mas enfim Eu estava acompanhando Há pouco tempo atrás O tutorial da lista desse vídeo E ele me mandou um tutorial Aqui do último A última série de desenvolvimento de jogos Do UPG Que a gente fez Deixa eu abrir aqui Essa aqui Com a capinha Com essa capinha aqui Enfim E ele falou aqui Que Ele me perguntou Se eu não vou voltar A fazer os vídeos E etc Porque eu parei Aqui no vídeo dessa Realmente Muita gente me pergunta É bom que você falou isso aqui Porque essa série Eu tive alguns problemas Na hora de gravar ela Vários problemas pessoais E etc Eu não consegui terminar Talvez eu continue ela Eu não tenho certeza Se eu vou conseguir continuar Porque eu tenho alguns planos Interessantes para séries Aqui no canal Algumas outras coisas Mas deixa nos comentários Se você quer Eu continuo Na verdade Essa série Ela teve uma atração Muito boa Cada vídeo dela Teve 10 mil visualizações Enfim Provavelmente eu vou continuar Tá bom José Pode ficar tranquilo José Eduardo Eu não sei quando Eu vou continuar Mas eu provavelmente Eu pretendo trazer ela De volta aqui Para o canal Porque muita gente Me pede jogo de tiro Jogo em FPS Então acho que Essa série atende Exatamente isso Tá bom O João Gamer Ele falou aqui Guilherme Não precisa se preocupar Estou indo muito bem Tenho jogo em processo Mas agora não posso continuar Mas logo vou Vou continuar E ele já terminou Algumas das minhas séries Está acompanhando Mas Mas no momento Ele está na série Sobre jogos em 2D Fantástico João Se você precisar De qualquer dúvida Se tiver qualquer dúvida Você já sabe Onde é que eu estou Respondendo esses e-mails Tá bom O Matheus Augusto Ele falou assim Oi Guilherme Olha eu queria muito Começar a fazer sua série Mas o que acontece É que eu não tenho Como fazer ela Pois eu não tenho Computador Mas assim Eu vou começar a trabalhar E ter dias o suficiente Para comprar um computador Eu vou começar a sua série Um forte abraço Matheus Augusto Matheus quando eu comecei Eu não tinha computador Também não cara Então eu te entendo Perfeitamente Primeiro para mim Veio a vontade De desenvolver E depois veio Os recursos Tá bom Não deixe isso de parar Vai em frente Junta o teu dinheiro Consegue o computador E a minha dica Vai depender do tanto Que você quer Eu Guilherme Pessoalmente Eu comecei em Lan House Eu não tinha computador E eu ia para Lan House Ficava ali algumas horas E conseguia desenvolver Os meus jogos Eu estou falando sério Não é clickbait não Então pode ser uma dica Para você Tá bom Mas eu espero que em breve Você comece a acompanhar Isso tudo O Yulo Brandão Cara eu estou de boa Agora que eu parei Porque eu estava achando Aquilo um pouquinho chato Mas agora eu vou realmente Me esforçar nesse curso E vou começar aí no Discord Valeu pela preocupação Pô cara O comecinho é porque talvez Tenha muita coisa Para você começar a aprender Mas depois que você entende O básico Fica incrível Ficou fantástico Com certeza você está lá no Discord Interagindo com o pessoal Vai fazer toda a diferença Para você Porque é todo mundo Que está fazendo Está todo mundo No mesmo barco lá Todo mundo desenvolvendo Jogos Junto Beleza Então É isso Eu recomendo que você vá Para lá mesmo Samuel Marcos Muito obrigado Guilherme E valeu pela sua ajuda Pô cara Não tem etiqueta Estou feliz de ter você por aqui Já vou me inscrever No seu canal Assistir todos os vídeos E sou bastante grato Pela sua ajuda Também o Samuel Marcos Ele mandou outro e-mail O Lord Godz Ele me falou Que o PC dele estragou Pô cara Que pena Espero que você consiga De novo Aqui um outro PC O Espera aí Deixa eu tentar descobrir aqui O Creed Fuvioque Meu Deus Ele me mandou um vídeo Pelo iCloud Você consegue fazer O envio No YouTube Porque aí eu consigo Enxergar Eu consigo ver O seu vídeo Porque pelo iCloud E etc Eu não consigo Baixar aqui Principalmente porque Daqui a pouco Eu vou fazer isso Ao vivo Via live Então pode Dar problema Aqui na hora De transmitir esse vídeo Tá bom Mas se você conseguir mandar Então se inclusive Você está me assistindo E quiser me mandar Algum vídeo Alguma coisa Por favor Manda no YouTube Mesmo que seja Não listado Tá bom Porque baixar o vídeo É muito complicado Por aqui Para eu poder te responder Enfim Claudinei Bom dia Obrigado Mas estou tendo ideia Nenhuma Acho que vou dar um tempinho Para voltar as ideias Claudinei Eu sei que já quase Ficou clichê Essa minha resposta Mas é porque Essa é a melhor resposta Para o mundo Faz uma game jam Game jam Vai te dar uma ideia Eu dei alguns minutos atrás Uma resposta de e-mail aqui Falando para você fazer O Keep It Alive Um jogo em 3 dias Com esse tema Que foi o tema Da Ludo Nerd Faça isso Eu tenho certeza Que vai surgir alguma ideia Tá bom Então é uma boa forma De fazer isso E assistir filme também Eu particularmente Gosto muito de Assistir filme Para poder ter Ideias mais interessantes Beleza O Michel Guimarães Falou Obrigado Eu não vejo a hora De começar Cara Fantástico Fantástico E eu espero poder Ver os seus games Tá bom O Mundo da Arte Ele falou aqui Que ele não conseguiu Replicar os comandos Na réplica de objetos Em movimentos Nas réplicas De objetos Em movimentos Como assim Eu não entendi Muito bem O que você quis dizer não Mas se você conseguir Me explicar Eu consigo te ajudar Aqui Você não conseguiu Você não replicou Os comandos Na réplica Dos objetos Em movimentos Eu não consegui entender Mas enfim Pergunta no Discord É bom Você pode mandar um print Que o pessoal Te ajuda O mundo da arte O pessoal Com certeza Vai te ajudar Da melhor forma possível E até mais rápido Aqui no e-mail Tá bom O PowerSend1 Falou Oi Guilherme Tudo bem Eu estava vendo aqui O primeiro vídeo Das suas aulas E não estou conseguindo Encontrar o editor de lógica Porque eu estou Em uma versão mais recente Do que a versão do Blender Usada no seu vídeo Poderia me ajudar A encontrar A minha versão É a 2.82 O PowerSend1 Não é possível Criar jogos No Blender 2.82 Ainda Por isso que a gente Usa o UpBGE Para você baixar O UpBGE É só você entrar Em upbge.org E clicar aqui Em download Que você vai abrir E aí você vai abrir Você vai baixar Exatamente Eu não quero o console Pera aí Enfim Exatamente Essa versão aqui Que é a que a gente Está utilizando E aí você vai conseguir Acompanhar Da melhor forma Possível A série Lá do canal Tá bom? O Joe Edson Ele me mandou Ele foi Eu aluno Lá do treinamento Que eu joguei O primeiro jogo dele Eu acabei de ver É... É... Acabei de jogar O jogo dele aqui Então Eu vou Eu não... Eu não... Pera aí Calma aí Eu estou bugando aqui Tá Ele me mandou o jogo E eu joguei o jogo dele No começo da série Então é por isso Que eu não vou responder Ele de novo aqui Porque eu já joguei Esse jogo no começo É o primeiro vídeo Primeira coisa que a gente Fez aqui no vídeo Beleza Joe Edson? Mas mais uma vez Meus parabéns pelo game Porque ficou fantástico Definitivamente Incrível É... E deixa eu só colocar aqui E meus parabéns Pelo game Eu vou responder ele aqui também Excelente 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 O X1 Studio Me mandou aqui De novo O game Também Eu acabei de receber É o jogo que eu joguei aqui Também O segundo jogo Então eu não vou te responder É... Olá A Roberta Nascimento Perguntou Olá Gostaria de saber Se já poderia receber os vídeos Sim Eles são disponíveis no meu canal Sim Você já deve ter recebido Pessoal Se você se inscreve É... Na minha lista VIP Para você Especificamente Você clica no link aqui embaixo Para você receber os guias Assim que você confirma a sua inscrição Você recebe por e-mail Isso aqui Tá bom? É... É só para você Saber aqui Isso tudo Beleza? Então Se não for imediatamente Vai demorar uns minutinhos Mas você vai receber em breve Tá bom? O Kit Ronaldo falou Boa tarde Guilherme Sou o Sandro Você oferece serviço de programação Para um projeto de jogos? Não Mas eu te ensino A programar os seus games Lá dentro do... Aqui do canal Tem uma série muito grande Sobre programação E no meu treinamento Especificamente Tem um bilhão de vídeos Sobre programação E um livro inteiro Para você aprender a fazer Os programas que você quiser Beleza, Sandro? É... Vamos lá Próximo e-mail Calma aí Que eu tô perdido aqui Ahm... Pedro Henrique Nascimento Caramba Eu tô muito chocado Queria muito um caminho bom Para seguir no mundo Dos jogos Tipo Por onde começar E etc Eu pensei Hoje Que só falta um curso Prático Ou algo do tipo De graça E eu tô no céu Adorei a forma Que você passa as coisas Bem diferenciado No mínimo Cara Muito massa Pedro Obrigado aí Fico feliz Saber que você gostou Disso tudo E eu espero poder Continuar te ajudando Nessa jornada Beleza? Cara Eu espero que eu não Eu tô mandando a mesma resposta Para todo mundo Eu espero que não Chegue no spam As coisas O Marlon falou Não tem um PC bom Duvido que roda o Blender Não Na verdade Você pode testar A melhor forma Que você pode fazer Ao invés de pensar Será que vai funcionar E etc Será que isso ou aquilo É testar Então baixa o UpBGE UpBGE.org Atualiza os seus drivers De vídeo antes E faz o teste Se não rodar Tá tudo bem Tá bom? Acho que eu sempre recomendo Que você teste antes Tá bom? O Antônio Rodrigues Ele me mandou um vídeo Especificamente Sobre o Priston BGE Project É um projeto De um game De um game online Muito interessante Muito legal Ele basicamente fez um game Ele tá fazendo um game online Eu vi Antônio Manda isso lá No Discord Da One Day Studio Na verdade Eu já vi que você mandou Eu já vi esse game Por lá Tá bom? Que o pessoal Vai gostar bastante Tá bom? E meus parabéns Pelo projeto Muito interessante O Rubem Cabanga Falou Opa Guilherme Tudo bem amigo? Ainda não tenho tido Tempo ultimamente Para assistir aos vídeos Mas do princípio Do próximo mês Eu já estarei 100% engajado Quero tentar criar Um jogo brother Abraços Fantástico Excelente Rubem Assim que você começar Sair Manda novidades E entra lá No Discord Para você poder interagir Olha que legal O Rubem É de Santarém Portugal Ele apareceu aqui Quando eu fui responder Para ele Que ele é de Santarém Portugal Muito bom Rubem O Romulo Falou que ele não está Conseguindo fazer jogos Porque o meu programa Não está funcionando Vim na internet O que fazer Mas não foi Mas como assim Não está funcionando Você baixou o UpBGE 0.2.5 Se abriu Ele não executou Tenta atualizar Os seus drives De vídeos Porque isso provavelmente Deve ser a resposta Tá bom Então tenta fazer isso O mais rápido possível Olha só O Rubem Também falou aqui Guilherme Se for esse o caso Então a partir de amanhã Eu vou reservar Os próximos 3 dias Para fazer o jogo Nem que for apenas Um protótipo Como posso iniciar O processo O processo Para você iniciar Um jogo de 3 dias A melhor forma possível É exatamente isso Que você falou Um protótipo Faz um joguinho Que você vai levar Uma hora para fazer Na verdade Que é divertido E se em uma hora Você conseguir fazer Um jogo que é divertido Aí você passa O resto dos 3 dias Investindo nele Isso vale muito mais a pena Do que fazer Qualquer outra coisa E Guilherme Não dá para fazer Um jogo em uma hora É só você não modelar Não texturizar Não fazer animação Usa esse cubo padrão Aqui E faz esse cubo Se divertido em uma hora Porque isso provavelmente Dá para fazer E aí depois você parte Para um projeto Um pouco maior E mais interessante Essa é a melhor dica Que eu posso te dar Tá bom Outra coisa Pensa que será necessário Ter os assets Todos preparados Coisa que ainda não tenho Alguma forma De criar um jogo Em primeira pessoa Em que o personagem principal Dispara com os monstros Aleatórios Cara na verdade Você não precisa dos assets Não Você pode fazer com o cubo E etc Ou fazer os assets Depois Você pode usar Algum site Que existe Para você baixar assets Você pode usar O Open Game Art Eu recomendo Porque ele tem Todo tipo de assets Do mundo Então eu recomendo Bastante Que você use esse site Ou você pode fazer Por conta própria E tem um tutorial Aqui no canal De um template De FPS Que vai te ajudar A criar esse tipo de jogo Beleza? Então essa aqui É a melhor forma possível E é o Rubem Lá de Portugal Tá bom? Muito bom O Lucas Ele falou aqui O Lucas Ferreiras Você pode fazer Vídeo de Unity Lucas eu não uso Unity não Tá? Opa Eu não Utilizo Unity Usa o UpVGA Que é uma das rendas Mais interessantes Para você desenvolver Os seus jogos Mais fáceis Do mundo Beleza? O Avila Games O nome do meu estúdio Se chama Avila Games Arts Tem duas pessoas Eu e um amigo Eu desenvolvi um minigame Mas teve algum problema No Blender No ponto blend dele Como eu falei no Discord Mas já comecei a fazer Algumas pesquisas Porque já vou iniciar O segundo projeto Da Avila Games Arts Muito bom Excelente Erros ou problemas E etc Não sei o que aconteceu Com o seu ponto blend Mas isso acontece sempre A gente tem que estar Levando isso em consideração É bom você fazer um backup Sempre que possível Então cria uma cópia Do seu arquivo Para evitar problemas Mas sempre leva isso em consideração O Cristiano Flecha O Cristiano é aluno Lá do treinamento Ele me mandou Algumas mensagens aqui E aí Guilherme Como vai? Tudo bem? Então buguei minha mente No vídeo que você faz O preview das construções Eu tive duas dúvidas Nessa troca de material O Cristiano me mandou Um e-mail aqui Um pouco mais técnico Sobre um código Lá do treinamento Eu vou responder ele Aqui Porque se não Absolutamente ninguém Vai entender E ele mandou Uma outra pergunta também Guilherme Coisa rápida Quando você executa O seu jogo Ele fica em full screen Eu sempre pego A visão na câmera E do play Aí fica sobrando As bordas Então como você faz isso? Tem algum atalho? Como assim cara? Quando você executa O seu jogo Ele fica em full screen Eu não entendi 100% Tem duas coisas Que pode ser A sua pergunta aqui A primeira delas Você falou ali Que eu sempre pego A visão na câmera E do play E do play Aí fica sobrando As bordas Então como é que você faz isso? Você está falando disso aqui Sobrar a borda Você pode segurar Ctrl E clicar com a rodinha No meio do mouse Para você dar o zoom in E o zoom out Mas é sempre importante Que você garanta Que toda essa borda aqui Eu acho que você não está vendo Porque eu estou na frente Não, está vendo sim Eu estou tampando Só um pedacinho aqui Mas que toda essa borda aqui Ela fique visível Desvisível Tá bom? É muito importante Porque se você cortar Pode dar algum erro E na hora de Enquanto você está falando De executar o jogo Na hora de salvar o game Tem o full screen E o desktop Isso aqui eu faço Eu ativo essas duas opções Para ele ficar na resolução Na tela E o que acontece Porque quando eu executo O jogo aqui em full screen Mesmo Pelo stand alone O que eu coloquei Aqui nas configurações É para que em display O framing dele Ficar como letterbox O que que significa Esse letterbox? Significa que se eu coloquei Que para o que o meu jogo Ele tem resolução De 1920x1080 Que é o que eu coloco Geralmente aqui em cima Aqui em resolution Eu não lembro se é essa De cima ou de baixo Mas enfim Que eu coloco aqui Uma dessas duas Se essa é a resolução E a resolução da tela Do meu computador Do meu jogador É diferente Ele vai cortar Ele vai deixar Aquela borda preta Em cima e embaixo Isso que é o letterbox Se eu quiser estender Ou escalonar Eu posso mudar Por extend Ou scale Aqui Mas eu sempre recomendo Letterbox Para evitar problemas Porque os outros Eles podem dar Algum tipo de bug Estranho De repente Tá bom? Então eu acho que Essa foi a sua dúvida A outra eu vou responder Ela É Eu vou responder Ela No privado Aqui Tá bom? Então deixa eu só Fazer aqui Marcar como não lido Porque senão Eu vou esquecer de responder Eu nunca mais vou te responder Pera aí Marcar como não lido Beleza Marquei Eu vou colocar No meu Tidwish Aqui também Responder Cristiano Excelente Então vamos lá O Matheus Cristiano Falou assim Eu poderei rever os idos Sempre que quiser Sim Eles estão disponíveis No Youtube Você pode ver aqui os idos Ele tá perguntando Do guia Do curso E no momento Eu tô sem internet Tô usando o Wi-Fi emprestado Assim que pegar minha internet Estalaria o programa No meu PC E além disso O PC Pode ser básico Ou precisa ter alguma especificação Se você conseguir baixar E rodar Matheus O programa No seu computador Você já tá apto Pra desenvolver Os seus jogos Nele Tá bom Então essa aqui É o que eu geralmente digo Olá Guilherme Eu tô Gente Tô ficando sem voz Aqui Olá Guilherme Tudo bem Eu tô tentando modelar No FPGA Mas não estou conseguindo Nem fazer um arco Como eu faço Para modelar Mais fácil A primeira coisa Gustavo É você Tentar fazer Primeiro Seguindo tutoriais Então segue os tutoriais Aqui do canal E etc E pratica bastante Com os tutoriais Seguindo a risca Porque isso vai criar Memória Na sua cabeça Vai criar memória muscular Ou memória ali Fotográfica Que seja Para você conseguir Começar a fazer as coisas Por conta própria Então primeiro Siga os tutoriais E aí depois Você vai conseguir Praticar sozinho De maneira um pouco mais Na verdade bem mais Dinâmico Tá bom O Mark CSGO Perguntou Você tem algum vídeo Do seu canal Ensinando a criar um Pong Tenho muita vontade De criar o meu próprio Pong não Mas é uma boa ideia Para um vídeo É um jogo bem simples E bem interessante De fazer Eu fiz até Naquele Criando sete jogos E um dia Deu para fazer um Pong Ficou bem legal Vamos lá O Cachorro programador Gustavo Ele perguntou Ele falou Muito obrigado Guilherme Você é o meu Youtuber favorito De verdade mesmo A prova disso É que eu falo Para um amigo Que quer ser Programador de games E eu indiquei O seu canal Mas fora ele Nenhum amigo Quer se tornar E mesmo Várias pessoas Recebendo esses e-mails Pulei de alegria Quando recebi Muito obrigado mesmo Fantástico Gustavo Muito bom Muito obrigado Pela recomendação E eu espero Que eu possa ajudar Você e o seu amigo E todas as outras pessoas Que tem interesse Em desenvolver Da melhor forma possível A se tornarem Desenvolvedor de jogos É para isso Que eu estou aqui Então muito obrigado Gustavo É O O O O O O O José O José Bem fácil Bem dinâmico É só você entrar No pge.org Que você vai conseguir Poder baixar Isso aqui Tá bom Rafael Alves Salve mestre Gui Tudo bem Estava bem sumido Há uns tempos para cá Estou um pouco focado No meu pequeno projeto Tenho ideia Está nascendo Entretanto Tenho muito tempo Muito pouco tempo Por dia Por conta disso Está indo bem Nos Meu Deus Por conta disso Está indo bem mais devagar Do que eu esperava Enfim Porém sem desânimo Este e-mail é apenas Para te mostrar O progresso que fiz Com o passar do tempo Abaixa só Dos personagens principais Chamaram as crônicas De Repnik A coroa perdida O que é que achou? Ele mandou várias imagens Olha Ficou fantástico 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 Vou mostrar rapidinho aqui Deixa eu só ver Se eu não vou Mostrar o e-mail De ninguém aqui Ótimo Esse aqui é o game Olha só que legal Eu estou na frente Mas enfim Deixar aqui Muito interessante Cara Ficou muito bom É um estilo visual Que eu gosto Bastante Então meus parabéns De verdade Você mandou várias Capturas de telas Aqui Ficou muito legal Você mandou um outro Personagem também Que eu não vi Enfim Seu estilo visual É bem interessante Tá bom Meus parabéns Então Rafael Alves Deixa eu mandar aqui Tua mensagem Ficou excelente O teu game Eu gosto muito Isso me lembrou Isso aqui Carmelita Sly Cooper Esse primeiro personagem Por algum motivo Pode ser que não tenha nada a ver Mas me lembrou A Carmelita Do Sly Cooper Essa personagem aqui Essa aqui Me lembrou Só que de um ter De uma forma Bem mais estilizada Um pouco mais diferente Mas me lembrou Enfim Deixa eu ver se eu já te respondi aqui Já O B4 William Eu não fiz nenhum jogo Pô cara Participa Faz a série Aqui do The Shipper Que você vai terminar a série Com um game Tá Com o seu primeiro jogo De maneira aí Um pouco bem dinâmica E bem interessante X1 Mandou o teu gameplay Vou responder pra você Aqui que eu respondi Teu e-mail X1 de novo Que foi o segundo jogo Que eu joguei hoje E aqui O BGE para games Salve meu caro Tudo bem? Guilherme Me dá uma dica E uma autorização também Tentei gravar um gameplay Do Dr. Noar Pro meu canal E não teve como rodar o game Siga o seu canal Mas Joana Gostaria muito De interagir mais com você Momento certo aqui Pra gente poder se interagir Excelente Por isso que eu tô fazendo Esse formato Eu fico feliz De interagir com você De verdade Então eu tô tentando Aqui continuar Interagindo com vocês Porque às vezes É difícil responder Todo mundo E aí Segue o início do vídeo Que eu tentei gravar Assessando o game Pela primeira vez Mas aí falhou Gostaria de uma opinião Surdo Que pode ter Ser esse problema Só que você esqueceu De mandar o vídeo Você falou Segue o início do vídeo Mas não tem o início do vídeo E aí você mandou As suas especificações Seu computador Parece ser bem tranquilo Então parece Não ter problema O seu vídeo A sua placa de vídeo É da AMD Algumas placas da AMD Elas tem alguns problemas Com o Blender Eu tô chutando Que pode ter sido isso Mas de qualquer forma Eu coloquei no It.io Ou uma versão nova Uma versão 0.1.0.2 Eu acho Tá no It.io É só você entrar lá no It.io Do Dr. Noir Tenta jogar ela Porque talvez você vai conseguir Beleza? Então valeu BGE para games Vamos lá Luiz Gustavo Obrigado por me receber Não sei se ser um desenvolvedor de games Ou ser uma profissão na vida Mas adoro games E sempre tive o sonho De desenvolver um jogo Fantástico, cara Então a melhor forma De você descobrir isso É de fato desenvolver Nos seus jogos Eu espero poder te ajudar Nessa jornada Beleza? Luiz Gustavo Valeu O Rui Anselmo Ele falou aqui Meu Deus Cadê o Cadê o Ah tá Ele mandou Ele respondeu embaixo Ele trocou aqui a ordem Olá Bom dia Guilherme Eu queria saber Se você abrir outra turma Do seu curso Que eu não pude fazer Eu devo receber Uma parcela Do assino emergencial do governo Eu vou poder me inscrever No curso dessa vez Mas quero muito E preciso muito De um curso completo Que me ajude a aprender E me orientar No rumo certo Pois eu já estou cansado E desmotivado Com muitos tutoriais Conectos Que só Que só me fazem Ter dor de cabeça Pois não sinto Me sinto orientado Com fragmentos de ensino Eu tenho dificuldade enorme Desaprendizado Por tanto tempo Peço ajuda A aprender Para que eu possa me tornar Pelo menos A metade da pessoa Profissional Que você é No ramo de jogos Obrigado Pô Eu que agradeço Por isso tudo Rui Anselmo Fico feliz Por isso E provavelmente Em breve Eu devo abrir Uma turma nova Você está aqui Inscrito na minha lista Então você provavelmente Vai receber a notificação Assim que chegar Tá bom E eu fico feliz Em poder te ajudar E eu vou te mandar Mais uma vez A mensagem Assim que a turma Que eu abrir Essa turma nova Beleza Rui? Então é isso cara Muito obrigado Mais uma vez E eu tenho certeza Que você vai conseguir Se tornar um desenvolvedor Um profissional de jogos Da melhor forma possível E mais rápido Do que você imagina Beleza? Eza Games Eu queria desenvolver Uma melhoria de Ultimate Lion Simulator 2 Eu vou ter que pesquisar Espero que não seja Um negócio estranho Como a versão de realidade E territorial africanos De verdade Ter que enfrentar Bandos inimigos Marcar territórios Caça em equipe E etc Igual a realidade dos leões Pô que legal Cara Ana Elisa Tá Ana Muito legal Cara Fantástico Eu gosto muito de jogo Nessa pegada aqui Um pouco de sobrevivência E etc Então E é um game Que é relativamente Tranquilo de fazer Porque em termos de asset De coisa que você vai ter Que modelar Aqui É bem Você não precisa De modelar um trilhão De coisas E etc Tá Então Dá pra você fazer Muito legal A sua ideia Então Ana Elisa Fantástico Vamos lá O penúltimo e-mail Aqui O que só o último O Wires Mendes Ele falou Obrigado De nada Eu que agradeço Por você estar por aqui E o Rafael Ele já respondeu Aqui Ele respondeu A minha resposta Nesse e-mail Ele falou Perfeito Então Teve um inception Aqui de e-mails E bom pessoal Eu acho que eu cheguei Ao fim dos e-mails Aqui Tem dois e-mails Só que eu preciso De responder aqui Que eu vou responder No privado aqui Porque ajuda com código Mas deixa nos comentários Se vocês querem Ajuda com código Aqui ao vivo também Porque eu acho que Isso vai acrescentar Bastante Pra isso tudo Beleza Então galera Basicamente isso Espero que vocês tenham gostado Esse é um formato Extremamente novo De desenvolvimento De jogos Aqui no canal De na verdade Pra gente interagir Um pouco mais E eu poder ver Os jogos de vocês Eu poder responder Os e-mails E etc Lembrando que se você é aluno Do meu treinamento Tanto do meu treinamento Quanto da academia Ninja 2D Eu devo postar em breve Um vídeo falando Sobre o que você pode fazer Para você Me enviar jogos Beleza Então se você não é inscrito No canal Se inscreve Que eu vou postar vários vídeos Assim como esse De forma bem interessante Um abraço E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo